Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral! Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou, a ser que eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou, a ser que eu sou DJ William, a mídia do momento Você me conquistou, apenas meu sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços Quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixei Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou, a ser que eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou, a ser que eu sou DJ Wagner, o Moral de Aliança